Soares, o supermercado da família! Aquele abraço, amigo do esporte, aquele abraço, amigo da bola. Olá, Raquel, segundo. Vamos falar de esporte? Vamos começar falando dos Jogos Olímpicos de Paris, que foram encerrados oficialmente ontem. Uma belíssima festa de encerramento também, dessa vez no Estádio Olímpico. E a avaliação agora é em relação ao quadro de medalhas. A distância entre americanos e chineses está cada vez se encurtando mais. A primeira posição do quadro de medalhas só foi decidida no último dia de competição. Os americanos retomaram a ponta. Como de costume, há muitos anos eles acabam ficando em primeiro lugar no quadro de medalhas. Até porque levam a maior delegação para os Jogos Olímpicos. Mas os chineses estão encostando cada vez mais, né? O Brasil, por sua vez, ficou em vigésimo lugar no quadro de medalhas. Aí você pode pensar assim, pô, mas vigésimo lugar? Claro, a gente precisa entender que o investimento em esporte no Brasil é muito aquém da maioria dos países que estão ali em primeiríssimo lugar. Agora, a seleção brasileira feminina, por exemplo, de futebol, não chegou a cotar para uma medalha nos Jogos Olímpicos. E mesmo assim, chegou até a final, perdeu a decisão para as americanas, que eram favoritas, mas o Brasil chegou longe. Então, o futebol feminino surpreendeu. O masculino, esse decepção total, nem foi para os Jogos Olímpicos. Então, a seleção brasileira feminina fez bonito, embora o investimento no Brasil ainda é muito abaixo das americanas, por exemplo. Política esportiva lá é política de Estado. Aqui no Brasil, a gente sabe muito bem como é que funciona, né? É muito aquém daquilo que a gente gostaria. Só para vocês terem uma ideia, o quadro de medalhas, hoje, aqui, para encerrar a Olimpíadas, os Estados Unidos ficaram com 40 medalhas de ouro, 44 medalhas de prata e 42 medalhas de bronze. Foram 126 medalhas no total. A China também ficou com 40 medalhas de ouro, 27 de prata e 24 de bronze. 91 no total. Portanto, cabeça a cabeça ali, né? O Brasil ficou em 20º lugar no quadro de medalhas. 3 medalhas de ouro, 7 medalhas de prata e 10 medalhas de bronze. Foram 20 medalhas no total do Brasil. Lembrando que, em Tóquio, o Brasil conquistou uma medalha a mais. Ficamos com 21. Agora, caímos para 20. O lado bom dessa história é que as mulheres foram protagonistas, do começo ao fim. As medalhas de ouro, por exemplo, vieram todas com as mulheres. Das 20 medalhas que o Brasil conquistou, elas conquistaram 12, a maioria. Então, isso mostra que o investimento precisa ser feito de uma forma mais séria ainda e planejada no esporte de uma maneira geral, incentivando cada vez mais as mulheres a estarem aí na prática esportiva, porque a gente viu. Futebol, por exemplo, tem um investimento gigante no Brasil e nem foi para os Jogos Olímpicos. O feminino não tem um investimento nem 10% do que é investido no masculino e conquistar a medalha de prata. Portanto, o Brasil fez uns Jogos Olímpicos dentro do esperado. Agora, já está todo mundo pensando em Atlanta, né? Todo mundo já está pensando em Atlanta, está todo mundo já pensando em Los Angeles e a expectativa é que a delegação brasileira possa ir com um número maior de atletas ainda e bem provavelmente o protagonismo outra vez será das mulheres. Vamos torcer para isso, né? Portanto, Atlanta, Los Angeles espera pelo Brasil em 2028 os próximos Jogos Olímpicos. Bom, e a gente fica na expectativa de ver ainda os Jogos Olímpicos mais bonitos, né? Porque está cada vez mais bonito de assistir. Bom, vamos virar a chave agora e falar sobre o campeonato brasileiro? Porque o Brasileirão, meu amigo, vou te falar um negócio, o Botafogo está liderando com 43 pontos ganhos, o Fortaleza é o segundo com 42 e o Flamengo caiu para a terceira posição com 41. O Palmeiras é o quarto com 38 pontos ganhos, né? Só para lembrar, o Fortaleza tem 21 jogos, o Flamengo tem 21 jogos, o Botafogo tem 22 e o Palmeiras tem 22. Portanto, o Flamengo tem um jogo a menos ainda no campeonato, mesmo assim, caiu aí na posição. 22ª rodada, o Fortaleza bateu o Cristiúma por 1x0, o Grêmio derrotou o Cuiabá por 3x1, o Clássico, Cruzeiro e Atlético ficaram no 0x0, o Clássico realmente aí é empatado, assim como aconteceu no primeiro turno também, né? Foi um 0x0, só, aliás, foi 1x1, agora foi 0x0. Um jogo morno, vamos dizer assim, não foi um grande clássico, disputadíssimo, foi abaixo do que a gente esperava. O Vasco bateu o Fluminense por 2x0 e o Tricolor segue ameaçado de rebaixamento. Corinthians e Bragantino ficaram no 1x1. O líder Botafogo perdeu para o Juventude 3x2, um resultado surpreendente, mas o que mostra também a força do time de Caxias quando joga em sua casa. O Bahia venceu o Bavir, fez 2x0 para cima do Vitória, era lógica também, o Bahia tem um time bem melhor do que o grande rival. O Flamengo recebeu o Palmeiras e ficaram no 1x1, resultado normal, assim também como aconteceu no primeiro turno, quando empataram, resultado normal aí, empate entre Flamengo e Palmeiras em 1x1. O São Paulo bateu o Atlético Goianiense por 1x0 e o Internacional bateu o Atlético Paranaense, aliás, empatou com o Atlético Paranaense em 2x2. Portanto, está aí a 22ª rodada do Brasileirão, daquele jeito, com muitos gols e o Brasileiro está muito equilibrado, muitíssimo equilibrado o Campeonato Brasileiro. Dos Mineiros, como a gente falou, o clássico não foi lá essas coisas, foi um clássico bem abaixo do esperado, até porque a gente sabe que os times vão ter aí, principalmente o Atlético, no meio de semana, vai ter aí o jogo pela Libertadores, pensando na Libertadores, o Cruzeiro na Sul-Americana. Então, os times também acho que deram uma poupada, uma esperada aí para esse jogo do meio de semana, que vai ser dificílimo. Vão ser jogos difíceis demais da conta, tanto para o Cruzeiro como para o Atlético. Bom, vamos falar de esporte regional, porque final de semana a gente não teve o campeonato da Liga Caratinguense de Desportes. Domingão do Dia dos Pais, a gente não teve, então, a rodada da competição. Mas tivemos bola rolando, quadrangular, lá em Sapucaia. É, quadrangular lá em Sapucaia. E tivemos a conquista dos Galáticos. É, parabéns aí ao Bruno, ao pessoal dos Galáticos, pela vitória, né? Venceram o Vila Nova por 5 a 4 pela manhã. E à tarde, eles bateram o Juventus da Santa Cruz por 2 a 0. Então, parabéns aí aos Galáticos pelo título do quadrangular em Sapucaia. Está na tela aí para você ver a foto do time, né? O Bruno comemorando com a família. Bacana, parabéns. E o futebol amador é isso aí. Quando não tem um, tem o outro, né? Não teve regional, mas teve o quadrangular em Sapucaia. E vitória dos Galáticos, parabéns aos Galáticos campeão do quadrangular em Sapucaia. Raquel, a gente volta no meio de semana para falar de Libertadores, Copa do Brasil, regional. Bacana? Ótima semana para todos. Música 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 Música